Nó de mola, então eu tenho aqui a minha corda, formei a letra Z, agora eu vou precisar deixar de sobra aqui mais ou menos uns 40 cm de chicote, então eu aumento, agora eu aproximo aqui as 3 cordas e faço voltas da esquerda para a direita com o chicote que eu havia deixado aqui mais ou menos 40 cm de sobra. Agora eu vou precisar passar o chicote por dentro da alça que está na direita, seguro ele para não escapar e agora eu venho aqui na alça da esquerda e puxo a corda, até ajustar e deixar o chicote aqui bem firme e observe que se eu puxo a minha corda sobrante a alça aqui da esquerda ela diminui, feito isso agora eu vou pegar a alça que sobrou e vou passar por dentro do nó e novamente eu venho na minha corda sobrante e puxo essa alça, agora eu preciso tirar aqui essa folga que ficou na minha corda, então de novo eu venho na corda que está sobrando e puxo ela e está feito o meu nó de mola, as voltas aqui elas podem variar de acordo com a sua necessidade.